Estamos aqui ao lado do secretário municipal de meio ambiente, Olício Lopes. Nós vamos tratar de um assunto muito preocupante, principalmente nessa época do ano, as queimadas urbanas. Dá para perceber que em alguns dias, principalmente dessa semana, tem se intensificado aí os focos de incêndios e principalmente a fumaça na cidade é perceptível, tanto aos olhos como também a gente sentindo, respirando essa fumaça. Mas, Olício, de que forma combater esse tipo de crime, o que é um crime, esse tipo de crime que acontece nas nossas cidades e como é que vocês têm feito esse trabalho para combater? Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. É o seguinte, nós temos feito um trabalho desde 2021, que é a conscientização da população da zona urbana da importância de evitar as queimadas urbanas. Porque ela causa um problema de respiratório, tanto em crianças como em idosos. E isso tem causado um certo, procura maior de pacientes nos hospitais, tanto municipal como público. E nós temos feito esse trabalho de conscientização, mas isso no mês de março, abril, maio e junho. E com carreatas, com folders, com panfletos na cidade, vocês presidenciaram isso. E agora nós estamos executando a lei. A gente não gostaria, porque as punições são valores altos, tá? E a gente tem feito esse trabalho, nós temos aí uma parceria com a Corporação do Bombeiro Militar da nossa cidade, que tem nos apoiado em estar levantando esses focos. Nós temos aqui só dois agentes de carreira na nossa secretaria. E dois agentes para uma época dessa é insuficiente para atender a demanda. Mas nós temos feito, na maneira possível, atendendo essas denúncias. Primeiro vocês vão fazer o trabalho preventivo, informativo, de conscientização, e depois parte aí, digamos assim, para as providências legais. Justamente. Nós temos um núcleo de educação ambiental, que nós estamos aí a cada 15 dias, ou toda semana, soltando videozinho de eco-dicas, de não faça isso, não faça aquilo, não faça queimada, preserva a natureza, é um bem, você preservando vai ser um bem da sociedade no geral, não é só meu, não é só seu, é de todos. Então todos têm responsabilidade. O artigo lá da Constituição já diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, um direito de todo, um dever de todos cuidarem. E a gente vem fazendo isso, tá? E estamos tomando as providências. A partir desse núcleo de educação ambiental, de informações que a gente vem passando para a sociedade, de como evitar, de como proceder no recolhimento do seu lixo, tá? Nós temos no município, na prefeitura, um telefone de disco de denúncia. Ele é zap também, você não aparece. Nós temos uma ouvidoria que é especificamente para atender denúncia. A pessoa não aparece. Se um vizinho teu colocou até ou fogo aí no lixo do quintal ou num terreno baldio, você liga na prefeitura. Pode ligar no 3442-3100. 3442-3100. Ele é zap. Você pode mandar até a foto do local. Se tiver de frente a uma residência, manda a foto. Pegando o número da residência, tá? Que fica mais fácil da gente estar corrigindo essas infrações. Agora falando diretamente para o infrator, a pessoa que está cometendo esse crime, né? Esse delito. Qual seria a punição para ele? Até em forma de alerta, porque já foi feito aí, já noticiou, já foi feito propagandas. Então, para que essa pessoa fique alerta, porque ele pode de repente acabar sendo enquadrado aí na lei, né? Então, enquadramento não é barato. O enquadramento começa com 1.070 reais. A multa mínima de um fogo, de um incêndio dentro da cidade é 1.070 reais, é o mínimo. E a gente tem feito já alguns, hein? Não foi nem um, nem cinco, nem dez. Nós fizemos várias autoinfrações. A gente tem pena, mas a gente faz primeiro a conscientização. E nós temos sentido que, do ano passado para cá, houve uma redução desses números de incêndios na nossa cidade. Mas, mesmo assim, está acontecendo muito. Essa fumaça que hoje cobre Rolim de Moura, geralmente ela não... Eu trabalhei 35 anos no Ibama, ela não é só do município de Rolim de Moura. Ela vem dos municípios vizinhos, ela vem do estado vizinho, Mato Grosso e Acre, queima muito. Então, vem muita fumaça nessa época, o clima está bem seco, a umidade do ar está baixíssima. Então, essa fumaça, ela quase não dissipa. Ela fica parada aqui sobre o nosso teto. Então, a gente pede para as pessoas que a gente não quer lavrar a multa, porque é caro. É caro para o bolso do consumidor. Mas, se tiver que lavrar, nós vamos lavrar. Então, aproveitando aí quase já essa sua última fala, dar um último alerta aí para a população, aqueles que continuam queimando e aqueles que são vizinhos dessas pessoas e, em geral, a população, para se conscientizar com relação a evitar queimadas urbanas. Então, mais uma vez, falando do pedido do nosso prefeito Aldo, Ulisse, o que você puder fazer pela sociedade de Rolim de Moura, você faça. Agora, cumpra o que está na lei. E a gente pede, encarecidamente, que nossos munícipes, que nos ajudem. Aquele, para não atear fogo, não queimar o lixo do quintal, bota na sacola, o lixeiro pega, vai cortar uma árvore, peça para a Secretaria de Obras. Ah, mas o meio ambiente não autoriza. Autoriza, quando é um pedido e nossos agentes vão lá, fazem a vistoria, o laudo técnico, a gente está liberando esse corte. A gente pede para as pessoas que não botam fogo e a outra está colocando, no vizinho, denuncie na prefeitura 3442-3100, que nós vamos atender a tua denúncia. Tá certo. Conversamos aqui com Ulisse Lopes, ele é secretário de meio ambiente aqui do município de Rolim de Moura, trazendo informações, alertando a população, passando números de telefone, trazendo informações em formas de recomendações para que as pessoas não façam as famosas queimadas urbanas e também já alertando que existem punições no rigor da lei para que essas pessoas não façam mais esse tipo de crime. É um crime ambiental que prejudica toda a população. Com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix, para o jornalismo da SIC TV.